E depois daquela chuva boa que caiu ontem em Três Lagoas, as temperaturas deram uma amenizada, gente. Pois é, nesta quarta-feira a mínima foi de 23 graus e a máxima chega apenas aos 33 graus. Pois é, dá aquela amenizada no calor, né? Da casa dos 39 que a gente estava, hoje estamos nos 33 graus. Tá ok, dá pra aturar esse calor aí. Vamos dar um pulinho lá fora pra ver como que tava o tempo hoje de manhã? Imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, tempo nublado, mas o sol, ó, vocês viram que o sol tava aqui, né? Parcialmente nublado, abafado pela manhã, né? Mas, olha, mas tem previsão de mais chuva, viu? Pois é, tem previsão de mais chuva pra hoje, pode chover no período da tarde e também à noite. E amanhã não muda muito, gente, tem previsão de chuva pra amanhã também. Vamos conferir agora aqui no nosso painel as temperaturas e onde pode chover. Será que é só Três Lagoas? Ó, vamos conferir aqui, mínima de 23, amanhã aqui em Três Lagoas e máxima de 32. Tem previsão de chuva à tarde e à noite. Brasilândia, tudo igual. Previsão de chuva, mínima de 23 e máxima de 32. Em Água Clara, por lá, a mínima é de 25 graus e a máxima de 34 e pode chover no período da tarde. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber, mínima de 23, máxima de 32. Tem previsão de chuva no início da manhã e no finalzinho da tarde. Para Naíba, por lá, a mínima é 24 e a máxima 33. Tem previsão de chuva no final da tarde. Inocência, mínima de 21 e máxima de 30 graus com previsão de chuva na parte da tarde também. Israel Espíndola, com gostos de...